No dia 5 de junho foi celebrado o dia mundial do meio ambiente. Em virtude disso, desde o início do mês, a Polícia Rodoviária Federal vem realizando atividades com o intuito de conscientizar as pessoas para proteger a fauna e a flora da nossa região, principalmente aqui na Amazônia. A Polícia Rodoviária Federal vem realizando atividades com o intuito de conscientizar as pessoas para proteger a fauna e a flora da nossa região, principalmente aqui na Amazônia. A Polícia Rodoviária Federal tem realizado ações principalmente conscientizando quanto à questão da preservação ambiental, quanto à alerta para a preservação de animais silvestres e domésticos, vistos que são abrangidos e protegidos pela lei dos crimes ambientais. Aquele que visualizar qualquer animal nas rodovias pode acionar os órgãos competentes, inclusive a PRF, através do telefone 191. E a gente tem resgatado vários animais, seja por denúncia de maus-tratos, seja por abandono de animais ou mesmo durante as rondas em que os policiais se deparam com animais. São cerca de 50 animais que a gente tem recuperado, resgatado nas rodovias ao longo dos últimos meses. Isso demonstra que os animais, de alguma certa forma, têm procurado refúgios, seja pela questão das queimadas ou até mesmo por abandono. E aquele que maltratar animais, seja silvestres, seja animais domésticos, eles podem responder por crime e a legislação prevê multas, bem como pena de detenção de até 5 anos. A Polícia Rodoviária Federal tem realizado ações principalmente conscientizando a população quanto à questão da preservação ambiental e quanto ao alerta para a preservação de animais silvestres, visto que esses são abrangidos e protegidos pela lei dos crimes ambientais. Nas redes sociais oficiais da PRF, vários vídeos informativos e de conscientização têm sido publicados, a fim de esclarecer a população sobre os crimes contra os animais, sejam silvestres ou domésticos. Na oportunidade, a Polícia Rodoviária Federal aproveitou para mostrar o seu novo mascote, um cão que foi adotado pela instituição. Mas o detalhe é que um outro cão também chegou lá, mas foi muito bem atendido e agora está à disposição para ganhar um novo lar.